Fala pessoal, passando aqui só pra dar um breve recado aí, porque tô vendo que já tá acontecendo um monte de especulação, saiu um monte de coisa que não tem sentido aí na internet sobre a internação da minha irmã. Sim, ela tá aqui, tá internada, sendo medicada, sendo tratada. E esclarecer que não é covid, assim que ela chegou aqui ela foi testada, deu negativo, tá sendo tratada, tá tudo certo, só tô vindo aqui mesmo pra acabar com essas especulações, pedir um pouquinho de respeito a ela, pra que ela possa se recuperar bem e sair daqui recuperada, tá bom? Boa noite.